E neste vídeo do Minuto CXO falaremos sobre xadrez e tecnologia. Para vocês terem ideia, em 1989, quando eu comecei a jogar xadrez, eu tinha que bater na porta do vizinho para ter adversário. Na rua ninguém jogava, na cidade praticamente ninguém jogava. Então, a gente ensinava os vizinhos que queriam jogar bola, nadar, ir para o clube, para ter adversário. E hoje, com a tecnologia, você já consegue entrar num site, por exemplo, chess.com. Tem mais de 12 milhões de pessoas cadastradas. E, geralmente, quando você faz um desafio, tem cerca de 500 mil pessoas conectadas. Então, este site e outros tantos sites, e também ferramentas como programas, o software, os bancos de dados, foram muito importantes para o desenvolvimento do xadrez. Antigamente, faltava adversário, faltava material didático. Hoje, é o contrário. Hoje, tem muito adversário, tem muito site, tem muito local para a gente desenvolver o nosso xadrez. Então, um viva a tecnologia!